Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial, aqui a gente vai falar do que aconteceu essa semana na temporada de balanços, esse é um especial temporada de balanços e a gente vai também dar a dica do que vem por aí para você já se preparar para os números do quarto trimestre que vem por aí. Eu estou aqui com o Eduardo Nishio, que é analista do setor financeiro e também chefe de todos os analistas aqui da Genial Investimentos e com o Andrés Esteves, o melhor sotaque aqui da mesa porque o Andrés é da Bahia e é analista do setor de varejo e consumo. Antes da gente começar, rapaz, eu vou só dar uma geral porque a notícia mais importante dessa semana, não só do setor financeiro, claro, do lado humano, do lado nosso, do sentimento e do desastre de pessoas e do meio ambiente, foi a tragédia em Brumadinho e isso mexeu muito com a ação da Vale. A gente viu na segunda-feira a ação caiu 24%, dois dias depois a ação já subiu 9%. Vai ter uma temporada aí de muita incerteza para o que vem com a Vale por aí. A Vale está tentando fazer uma boa comunicação na medida do possível agora, tentando segurar um pouco a peteca aí da imagem da empresa, mas é complicado. Ela suspendeu a distribuição de dividendos, o risco de crédito da empresa, tá? Sobre a Vale e ação, a Justiça bloqueou 6 bilhões da Vale, a Vale vai gastar 5 bilhões para fechar as barragens similares que tem em Minas Gerais, que usam aquela mesma tecnologia que já é ultrapassada e que é arriscada, como a gente viu. Então, vem muita incerteza por aí ainda porque a gente não sabe quanto que a empresa vai gastar com multas e indenizações e se essa diretoria vai ser mantida ou não. Então, é uma coisa para você ficar de olho como enquanto investidor da Vale. Vamos então para o nosso especial temporada de balanços. Vou começar com você que bombou essa semana, né? Os resultados já começaram a ser reportados pelos bancos e empresas financeiras estão na frente dos outros setores em termos de anúncio de resultado, né? Teve já resultado de Bradesco, Cielo e Santander. Bradesco subiu bastante, né? Sim. No dia da divulgação. O que aconteceu com esse número? Acho que a surpresa positiva do Bradesco foi o Guidance. Eles anunciaram as perspectivas para o próximo ano, na verdade, 2019, e foi muito melhor que o pessoal estava esperando. Nos meus cálculos ali, isso dá mais ou menos um crescimento de lucro em torno de 20%. A gente já fez uma atualização das nossas estimativas, aumentamos o target price também, acho que... O preço-alvo, né? O preço-alvo, isso. E acho que o pessoal vai estar fazendo uma rodada, todos os analistas aí do mercado devem estar melhorando as estimativas aí nos próximos meses para o Bradesco. Então, o Bradesco vai vir com um belo crescimento. Acho que hoje em dia o pessoal está olhando muito para o crescimento de lucro. Então, tudo que vem com surpresa ou não de crescimento de lucro, o papel começa a reagir. Então, a expectativa de crescimento de lucro este ano é de quanto? De 2019, 22% das nossas estimativas. Qual foi o número divulgado pelo Bradesco? 5.800 nesse semestre, né? No quarto trimestre de 2018. É um crescimento de 20% na ano, então é um crescimento muito forte. Acho que os investidores estão olhando muito para crescimento hoje em dia. E para 2019, a gente tem uma estimativa de crescimento de 22% para 26,4 bi. Ok. E os outros dois, o Cielo e Santander, o que você destaca? Cielo foi um resultado muito fraco, perspectiva de queda de lucro o ano que vem, em torno de 2 bi... Esse ano, 2019. Desculpa, 2019. 2 bi e 500 reais. 500 milhões de reais, né? E vem de quedas e quedas. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, a empresa reportava lucro de 4 bilhões. Então, você vê que veio caindo de 4 para 3,3 em 2018 e 2019, de novo, com uma perspectiva de queda. Mas, no dia que a Cielo divulgou, a ação acabou subindo, né? É, o pessoal antecipou bastante os fatos, né? Se olhar a ação, ela acompanha muito essa trajetória de queda de lucro. 4 bi, 3,3 em 2018 e, provavelmente, em 2019, algo em torno de 2 bi e 500. A nossa perspectiva é que, ainda assim, em 2020, tenha esse lucro fraco de 2,5 bilhões para, em 2021, 2022, começar a crescer de novo. Ok. E Santander? Santander é muito bom. Acho que foi o melhor resultado deles em todo o banco, de toda a trajetória de banco listado, né? Na Bolsa, foi um lucro recorde e, com o retorno do seu patrimônio, recorde também, né? Mais de 20% de retorno do seu patrimônio. Brigando ali com o Itaú, para quem lidera como o banco mais rentável do Brasil. Ok. Andrés, então, o primeiro balanço de peso no seu setor é Renner, né? Que chega dia 14. O que você está esperando? Ah, a gente espera que Renner entregue aí o melhor resultado dentre as competidoras aí do mercado, né? E aí você pode ver, como competição, Guarapes, que é a Riachuelo e a Marisa, né? Essas daí estão passando por bastante dificuldades, estão em momentos transformacionais. A Marisa vem aí tendo prejuízo faz um tempo, Riachuelo vem tendo dificuldades ali, principalmente no quesito de receita, tá? Já a Renner, a gente espera aí ter um crescimento de receita de 15%, tá? Ainda entregando duplo dígito, com um crescimento de mesmo as lojas de 10%, significa que as lojas que ela já abriu há um tempo atrás continuam dando bons resultados, tá? Também uma melhora de eficiência operacional, porque a Renner vem investindo bastante em tecnologia, melhora de gerenciamento de estoque, automatizando o centro de distribuição dela, então isso permite uma venda melhor, porque a mercadoria certa vai para a loja certa. E a gente está bem positivo, tão positivo que junto com essa nossa prévia que a gente lançou aí, eu fiz uma atualização de preço, né? Então hoje a Renner deve estar sendo negociada por volta de R$45,00, R$44,00, e nosso preço-alvo foi para R$53,00. Então a gente acredita aí que ainda há uma possibilidade de ganho para o investidor de cerca de 16% em cima do papel. Ok. Expectativa para a semana que vem, Nishio? Então a dele ainda não tem balanço de peso na semana que vem, mas no seu tem. Temos três resultados. Então tem Itaú, mais o quê? É IRB e Porto Seguro. Qual que é a sua expectativa para eles? São boas, assim, o meu setor felizmente está indo muito bem. Então você tem o Itaú reportando na segunda-feira, à noite, a gente espera um crescimento aí não tão forte como os outros bancos, por isso que a gente prefere os outros bancos, Bradesco ou Banco do Brasil, que vão ter crescimentos maiores de lucro, tá? Mas a gente gosta do Itaú, acho que é uma história um pouco mais para quando ele começar a acelerar o lucro para dois dígitos, né? Hoje ele deve estar reportando aí na segunda-feira algo em torno de 5% a 10% de crescimento de lucro. No tri ou no ano? No tri, ano a ano, mas no trimestre, certo? E começa a acelerar, talvez, no segundo semestre de 2019, tá? Para Porto, vai ter um lucro recorde, né? De novo, tá? A seguradora está indo muito bem, reporta segunda-feira de manhã, a gente espera um lucro muito forte. A grande questão é 2019, muita competição de novo, né? É um setor super competitivo, então a gente tem que monitorar bem essa questão do preço do seguro de automóveis, né? Que é o grande produto deles, né? 65% mais ou menos dos prêmios vêm desse segmento. Monitorar bem essa parte de competição. Mas ainda acho que tem muito espaço para surpresa de outros segmentos que ela tem. Tipo, ela perdia muito dinheiro com a Conecta, que é uma empresa de celular, que não tem nada a ver com a Porto, mas... É dela? Era dela. Ela vendeu? Ela vendeu. É um prejuízo grande, era um prejuízo de 120 milhões. Então, a gente acha que isso respingue positivamente os números de 2019. Então, a gente vai estar monitorando. Acho que sempre a Porto foi uma história de surpresa de lucro, né? Surpresa de resultado. Então, a gente acha ainda que tem espaço para estar surpreendendo o mercado. Acho que a gente tem, são os poucos analistas que têm uma visão positiva sobre o papel. Tá. E IRB já subiu bastante. Tem como subir mais? Acho que sim. Ação. Nem estou falando do balanço, do ação mesmo. Em termos de preço-lucro, né? Que é uma métrica de valor que a gente usa. Não está barato, 17 vezes o lucro. A gente vende trajetórias de crescimento bastante, a empresa, né? A gente espera que reporte um quarto TRI muito forte, tá? De crescimento de 50% de lucro ano a ano, tá? Fechando o ano com mais ou menos 30% de crescimento de lucro ano a ano. Um B200 fechando o ano, tá? Para o ano que vem, desculpa, 2019, um crescimento de lucro de 30% de novo, né? Um B600, mais ou menos dicas de lucro reportado para 2019. Só que tem alguns triggers que a gente acha que podem dar um... Alguns estímulos aí. Alguns estímulos do papel. Então, meados de abril, meio do ano, a gente acha que pode estar entrando uma desregulamentação no Proagro, que é do governo, e isso faz com que os prêmios que ela... A indústria que ela pode acessar na parte de agribusiness seja muito mais forte e, com isso, tenha um crescimento de lucro muito mais forte nos próximos trimestres. Então, vamos monitorar. Meio do ano, essa parte de resseguros do Proagro pode cair no colo do IRB e, com isso, estimular o lucro da resseguradora. Também tem a questão do controle, né? Hoje, são vários bancos ali como controladores. E o governo. Como o governo está com essa ideia de vender coisas que não são core, não são principais para ela, não são importantes, a gente acha que pode estar vindo uma outra resseguradora entrar no controle ali e ajudar efetivamente nessa parte mais técnica da resseguradora, que pode ser um trigger, pode ser um catalisador positivo também para o papel. Ok. Queria conversar com você um assunto que não tem especificamente a ver com o temporário de balanço, mas que é uma notícia da semana, que é o Carrefour começou a dar uma ênfase maior no e-commerce. É, na verdade. Isso vai mexer com o mercado? É, eu acho que hoje, inclusive, o papel já deu uma mexida, né? O Carrefour está lançando uma divisão exclusivamente focada em e-commerce. Então, a ideia deles agora é você ter pessoas que vão olhar diretamente para inovação, ações disruptivas, o próprio ambiente de e-commerce deles, porque o Carrefour tem um objetivo bem claro de se tornar o líder de varejo de alimentos no comércio eletrônico. Nossa visão aqui do lado do time de analistas, né? A gente não tem uma visão tão... A gente olha a Carrefour como o grande competidor do pão de açúcar, né? Que é um papel que nós temos, inclusive, em recomendação de compra. E a gente acha que, apesar de fazer sentido, né? Nesse momento, a gente vê que o mercado de e-commerce cresceu muito no Brasil, né? A gente pode comprar hoje qualquer coisa no e-commerce, praticamente. Apesar disso, é um primeiro passo que o Carrefour está dando aí em direção a ser mais agressivo no e-commerce, enquanto, por exemplo, o pão de açúcar já fazia isso há um tempo, né? A gente viu também outra notícia que faz um maior tempo, mas o pão de açúcar comprou James Delivery, que é um aplicativo semelhante ao Rappi, para tentar aí também ser um pouco mais agressivo, mesmo ele já tendo uma plataforma de e-commerce mais bem fundamentada, ele já tendo um sistema de CRM, aquele pão de açúcar mais também, mais ali na sua veia. Então, a gente acredita que, apesar do Carrefour ter dado esse primeiro passo, o pão de açúcar ainda continua ali um pouco mais na frente. Ok. Obrigada, rapaz, pela participação no Papo Genial dessa semana. A você, muito obrigada. E aquele lembretezinho de sempre. Se inscreva aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações, clique no curtir, que para a gente é importante. Se tiver alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários que a gente responde. Semana que vem tem mais e o andamento da temporada de balanço. Vou tentar trazer o Nishio aqui de novo, para ele poder comentar o balanço do Itaú. Tem mais balanço. Que é importante. E quando os seus começarem a sair, também começa a bombar, o Andrés volta. Muito obrigada e até uma próxima. E aí E aí E aí E aí